Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. E aí, galera? Bem-vindos aí de volta a mais Tomb Raider. E hoje eu tô com a voz meio leso, tô com a gripe, um resfriado que me pegou de ver. Daí eu resolvi gravar assim mesmo, pra não deixar vocês sem vídeo no canal. E vou pegar essa paradinha aqui já. Ó, subiu 25 de experiência. Acho que agora é hora de ir. Opa, bora mulher. Já tô vendo uma paradinha ali no chão, brincando. Olha aqui, que belezinho, coelhinho. Pô, achei que dá pra pegar ali, as coisas não dão. Fechado. Olha ali na frente. Construir mais flechas. Já tá cheio, ué. Nossa, tem corvo aqui. Corvo mesmo. Pera aí, deixa eu pegar aqui já. O cara já foi, hein. Nossa, tá bem aqui, ó. E aí, can anyone hear me? God damn it, we gotta get comms back up. Parece que ele tá sozinho. Bora. Olha que maneiro. Vou poder distrair com o objeto. Pera aí, que tem que ver se vai aparecer mais gente aqui, né? Vamos ver. Tá bem aqui, ó. Ó, vou jogar ali, ó. Pera aí. Vai lá mesmo. Isso, filho. Vai lá ver o que que é. Tem mais um aqui, mas acho que nem precisa. Nossa, ele não me viu? Caramba. Só falta de lá agora. Acho que não tem mais ninguém ali. Você, filho, tá na reta. Nossa, ele não me viu, olha. Acho que morreu agora. Saiu o vidizinho. Ó, tem uma caixa aqui. Vocês tão ouvindo o barulho do lobo, cara? Isso está cheirando treta. Pera aí. Ah, eu achei que dava pra abrir alguma coisa. Aqui não dá nada. Vamos jogar essa garrafa fora. Nossa, voou alto, hein? Clarinha tá com força no look do braço. Opa. Força assim. Irmã, né? Quase me subiu aqui. Eu achei que era a árvore que podia pegar aqui, mas derrubou ele. Errei. Essa aqui eu achei que ia pegar. Tem muitos caras, hein? Ah, agora eu já posso saber aqui se os caras me veem ou não. Pera aí, pera aí. Tem um rio aqui, ó. Agora vai lá. Pera aí. É. Tem um rio aqui, ó. Ah, tem um cara ali, ó. Agora que eu vi. Eu achei que eram só dois, mas ele tá bem escondido. Vou pegar um rio aqui, deixa eu ver qual. Esse aqui, ó. Morreu um. Falta só aquele lá na frente. Pemos um. Só falta um pétalo de força aqui, ó. Pera aí. Bora, vai. Parece que não tem mais ninguém, né? Pô, eu achei que ia ter mais gente aqui. Ninguém, né? Ninguém. Ali, ó. Parece que tem um cara ali na frente. E eu achando que essa caixinha era o Selvide. Parece que tinha um cara que eu matei aqui, não foi? Nesse... Bem, é por aqui. Queria pegar o Selvide dele, mas... Parece que não vai ter jeito, não. Uma caixinha aqui. É. Só tem esse cara aqui, ó. Já vou atirar nele agora. Tô com uma garrafa aqui, pra jogar pra distrair eles. Provavelmente vai ter mais cara aqui dentro, ó. Tá muito quieto, entendeu? Tô desconfiada. Selvidezinho. Como assim? Não tem ninguém aqui? Tem alguém aqui? Eu tô escutando o passo. Vocês também tão ouvindo, né? Não me deixe nessa parada, não é sozinho, não. O cara tá aqui em cima, ó. Vamos ver se eu consigo ver ele do lado de cá. Ali, ó. Gente, cadê o cara? Eu jurava que ele tava ali, ó. O pessoal tava indo do dali. Treta escame ainda. Caramba, eu achei que o cara tava aqui em cima. Não sobe aqui? E eu com essa garrafa na mão aqui, tá viajando? Vamos jogar lá na frente pra ver. Vamos ver. Não sobe mesmo aqui, ó. O que é isso? Ai, essa trilha sonora agora. O judio, hein? Que nervoso. Ó, Selvide. Pega isso aqui. Eu comecei a escutar um conversinho, então os caras tão bem aqui, ó. Só tem um. Nossa, peraí. Ali, ó. Só tem um. Bora, vai. Deitar. Nossa, esse suspense todo aqui, ó. Achando que ia ter mais cara aqui. Só tinha um pouco. Ninguém. Ó, baúzinho. Nossa, parte da pistola semi-automática. É foco, hein? Eu tô indo com calma porque, mano, tá muito quieto. Eu fico desconfiado, entendeu? Já tô assim. Vai ter uma ambush. Como que é? Porque, gente, emboscada. Vai ter uma emboscada aqui. De novo. Cara, esses pulos eu vou, tipo, assim, no pé. Porque eu penso que nunca vai dar. Porque é longe, cara. Vamos subir aqui. E eu olhando pro lado ou pro outro, porque, né? Pensando que vai ter cara aqui. Acho que aqui não tem como voltar. Vamos pra frente. Deixa eu pegar um desses aqui já, porque... Parece que eu vou ter que incendiar aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar um pouco mais. Aí, ó. Não sei se vocês são fãs de Game of Thrones, mas essa palavra é referência de lá. Vamos lá. Será que tem culpa? Pera aí, tem uma parada aqui, ó, deixa eu pegar. Será que eu tenho que tirar desse vidro aqui, ó, com o revolverzinho? Parece que não tem como eu passar pra lá de outro jeito. Será? Parece que não sobe, já suspeitava mesmo. E essa... Pera aí, corta aqui. Não, pera. Ai, que nervoso, meu Deus. Deixa eu ver se dá pra voltar com ele. Ah não, deixa eu ficar pra trás. Achei que ele vinha, entendeu? Não tem jeito não, cara. Que tiro. Acabei de esconder tudo, né? Bonitinho. Nossa. Esse revolver é foda. Que nervoso aqui? Caralho, eu vi agora. Tô cá. Morreu. Esse papo tem de just you and me, não, cara. Certo, de quê? Ixi, é o cara aqui. O cara já morreu já. É só dar um bocado e morreu. Hum, posso trocar de armas agora? Eu gosto de usar esse negócio por isso, porque ele tipo mostra o que que eu tô deixando pra trás. E aqui agora? O cara já morreu. Eu deixei você aqui. Sim, senhor. Mas nós não esperávamos uma resistência tão forte. Você seria meu olhos. Eu esperava que você veja. Você deve saber o que está acontecendo com essa operação. Sim. Mas... Não. Não. Você não. Não. Como pode alguém como você? Me? Não. 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 Cuidem o sofrimento. Nosso objetivo é dentro do reacho. Mas devemos ser vigilantes. Se nós succedermos aqui, um novo mundo espera. Um dos nossos próprios. O que estamos fazendo? Constantine. Você está precisando de volta na prisão. Eu tenho um captivo que pode saber algo sobre o artefato. Restem confiável. E compartilaremos com a glória da Source Divina. O que estamos fazendo com ele? Ninguém vai tocar ele. Um, dois, três, quatro, cinco caras. Essa coisa é de 50 anos. Parece que o VAL failed. Por onde começar? Você quase viu. Eu achei que tinha me visto. Me frustou. Desculpa. Eu vou lá de cima ali, ó. Espera aí. Vamos ver se ele volta. Ixi, tem um cara no chão ali também. Ah, é o cara que o Constantino furou o olho. Eu tinha esquecido dele. Deixa eu ver se ele é primeiro. Menos um. Encontro. Vamos. Vamos. É bom que ele... Agora ele me viu. Nossa. eu ia falar que ele não me viu, nem me viu vou ter que tomar essa sensibilidade, eu acho, porque eu tô ruim do rumo mas já matou todo mundo, foi bem? vou, bem tranquilo, só pegar os salvages agora o cara aqui, nossa, coitado não tem como eu fazer nada mais um salvage só falta o cara lá de cima, né, peraí eu querendo sair aqui, viajei agora vou parar por aqui, gente um beijo e até a próxima Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay inscreva-se para receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo E aí, galera, sejam bem-vindos aí de volta a mais Rise of the Tomb Raider vamos subir aqui deixa eu dar uma olhadinha eu gosto de dar uma olhada para ver se eu não deixo nada para trás tipo, aqui, ó porém, já estou cheio ah, tá, eu podia ter jogado isso aqui, ó ou eu posso jogar ali? peraí, vamos ver hummm olha só e não é que podia jogar meu Deus, que susto caraca que é isso, hein os caras já estão aqui meu Senhor ainda deu ainda morreu? ali, ó que tudo pega esse palinho aí ué acabou já já acabou já pegue esse aqui 109 ali na parede, hein que longe será isso aí E acho que não tem muita coisa aqui, só o acampamentozinho mesmo, deixa eu entrar aqui para ver o que temos de novo Eu acho que eu tenho um hábito de correr afoulos religiosos, mas eu acho que tudo acontece com o território Os homens na rádio mencionam um prisione com informação, poderia ser um dos nativos que eu encontrei? E se assim, o que ele sabe? A Trinitia não vai ser tão gentil em seus métodos, talvez eu possa encontrar ele, descobrir o que ele sabe Vou entrar aqui para ver o que tem O revolverzinho é bonitinho, deixa eu dar uma olhada aqui Parece que só tem essa, né? Vai essa mesmo E acho que não tem como Tem como trocar roupa aqui, né? Deixa eu ver, sou curiosa Tá frio não, hein? Vamos com essa roupa aqui, peraí Tô gostando não, vamos voltar aqui para o esquema da skill aqui primeiro, calma aí Tem um ponto que eu posso usar Eu vou no Brawler porque, deixa eu ver Ah, esse aqui é bom porque dá para desviar Dodge aí é desviar, tá? Fica mais fácil para eu brigar com os caras Vamos passar roupinha mesmo e trocar, mas deixa aqui, ó Apertei X sem querer aqui, pô É a Geina Malnese Olha o coelhinho ali E aí, parceiro? Não é um não, tem um monte de coelhinho por aqui Caramba Um coelho ali, né? Acho que é um coelho aqui, ó É, me viram vazar fora, hein? Olha aí o coelhinho, ah Sobe, sobe Tá cheio de cara ali, hein? Nossa, olha essa vista, hein? Vamos apreciar um pouquinho aí Caraca Simbora Ué, pois não? Vamos Viram já? Ah não Eita Já morreram os dois já? Caraca O cara não vai me atacar, não? Calma aí, peraííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí'ma É parceiro Quem é você, P.I.B., Tudo isso pode vir mais tarde. Se você quiser respostas, escute bem perto. Nós conseguimos destruir a torre da rádio, mas há repetidores que mantêm eles conectados. Precisamos de citar eles. Ajuda-me. E eu vou deixar os outros saberem que eles podem confiar em você. Precisamos de todos os alíos que podemos conseguir. Eu mantenho um olho para eles. Bom, não temos muito tempo. Ele não me matou, isso já é um bom sinal. Tem uma fogueira ali. O cara passou aqui. Tem uma parada aqui. Deixa eu olhar primeiro. Aqui eu achei que podia pegar. Só esse aqui. Caminha, cadeira. Que frigo. Não deve ter esse lugar aqui. Sem um aquecedor, sem nada. Casa aberta assim. Vou olhando tudo que dá para pegar se tiver selva de óbito. Falando. Tem que explorar, pô. Aqui outro, ó. Vou subir aqui para ver primeiro. Ué. Ah tá, aqui ó. Um barulhão desse vento, hein? Que isso. Espero que tenha alguma coisa aqui, por nós. Só isso? Caraca Opa Aqui tá de verde A missão especial aqui Que eu peguei pra ajudar o cara Calma aí Nossa, ainda bem que eu subi Senão não teria como eu vim pra cá, hein Ó, tem tumba aqui perto Hum Eu ganhei, calma aí Ó, o selva de ali Vem cá, meu amigo Já tô cheio com essa missão aqui, já I've infiltrated the ranks of the enemy And learned that they come seeking the rich resources of the mountain They appear to know nothing of the secret we protect Quem quiser ler sabe como é que é o esquema Só dá uma pause aí Ixi Hum, tá faltando a parada pra abrir aqui, ó Provavelmente eu tenho que atualizar o machadinho dela, ó lá O X Mais selva aqui Eu acho que não tem mais nada aqui, não Cadê essa tumba? Ah, tá bem ali, ó Eu decidi aqui e ver Na verdade eu tenho que subir, né Porque é mais pra lá Porque é mais pra lá É esse mesmo Ó o camelozão aqui O pedaço aqui tem muito selva de, hein? Cara, eu tô encabulada Deixa eu olhar o que que tem aqui Vai que tem mais, né? Aí Oh, beleza Ah, subiu na caixa? Peraí O garfo Tamanho desse tronco aqui, hein? Olha a tumba ali Opa Esse aqui Eu tenho que arrumar essa sensibilidade aqui que eu esqueci Voltei lá onde o cara tá, hein? Tá faltando um negócio pra mim aqui Calma aí Roth is determined that I should learn how to shoot However, he tried to teach me today I was utterly hopeless I've always said in the field You can't go wrong with a stout stick and good boots I told him I was a man of words, not of weapons He laughed And said that he hoped I could find the right words To slow down a charging bison I told him that's what he was for Bless him for trying A bichinha tá até encolhida por causa do frio, hein? Opa, peraí Eu já tinha ido Vamos olhar aqui O pessoal tá incentivando bastante a caça aqui, hein? Mas eu não tô muita feio, não Não sei porque eu fiquei meio confusa aqui na questão da tumba Caminhãozinho Eu vou ir por cima A mulher tá, né? Queria só descer Com o bolo-bolo, sabe-sabe Achei que eu ia cair, sério Com o tiro Caiu foi nada Também não cai, olha aí Tem um negócio aqui Um pouco selva, tinha só dois Caramba Eu vou dar uma observada pra cá Na sutileza Peraí, esse negócio tinha liberado um selva Te calma, cadê? Ah, agora não tem mais? Pô, vocês viram aí? Tentar de novo aqui Eu já tô vendo ali já Aqui na frente, ó Aqui Tudo de uma vez pra cima Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Você é louco Tem que ser com a mão ali Não 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 Que é a única vez que o Invern chegou Aqui Sério Aqui Sério Aqui E O que eu posso fazer aqui? Eu não tenho que ser com a mão ali Eu não tenho que ser com a mão ali Porque eu falo que o Invern chegou Estou me fodendo aqui O Invern chegou pra mim aqui Falta só a vagante branca aqui pra completar, né? Porque os lobos já estavam aqui Pegando pesado, velho Você já fez isso? Estão os transmiteiros destruídos? Eu ainda não encontrei eles Mas eu vou Vou ter que fazer essa missão com esse cara aqui, viu? Vou ir por cima que eu acho que é melhor Porque Duas vezes morrendo por causa de lobo é pesado, hein? Nossa A casa Stark aí tá pegando pesado Deixa eu ver aqui Ah, eu achei que essa caixa não dá pra pegar, cara Por isso que eu não vi aqui antes Tem que arrumar um esquema Tem que arrumar um esquema Pra ir De um jeito que os lobos não me peguem Um cara quer que eu destrua os transmissores e tal Acho que esse aqui é um já Um de cinco Beleza Olha só Eu achei que tinha como subir por aqui O que tem aqui? Cadeirinha 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 Rússia, no décimo de 1950. Talvez... Eu fui na sorte, eu não sabia se ia subir aqui não. Ó... Palzinho! A parte do arco de flecha é maneiro. Ó, tem um ninho aqui. Já tem um ninho aqui na frente. Calma aí. Calma devagarinho... Pega um ninho... Ué, não tem como não? Ataque. Tem ali. Acho que tá aqui em cima. Eita, passa aí. Ah, lá na frente, ó. Eu achei que era aqui em cima do telhado. Pra mim era bem aqui, ó. Mas, enfim. Não tem como descer por aqui. Ah, tem. Mais um celudzinho. Literalmente um só. Mas tá bom. Já tô ouvindo barulho de novo, hein? Que boas. Meu Deus. Vou fazer o seguinte. Eu vou subir em um lugar que eles não me pegam. Eu quero subir em um alto de chão. Vai ficar pra carraça deles. Cadê? Coeiro tudo, olha pra você ver, ó. Onde vocês estão? Larinha tá forte, né? Você segurou com um braço aí. Vocês viram? A bichinha tá... Fitness. Eu queria derrubar essas caixas aqui, cara. Ó. Não cai. Ó. Tá vendo? Não sobe também, né? Nem aqui. Nem aqui. Oxe. Não, não. Agora subiu. É, o próximo acho que eu ia pra frente mesmo. Não tem jeito não. Cara, eu viajei. Sabe por que eu já tinha vindo aqui? O transitor lá na frente. Eu tô viajando na mesa. Frouxa correndo de lobo, hein? Pesado. O ruim é que eu tô só com esse revólver, né, cara? Se tivesse mais um... Ah! Eipa. Se tivesse mais um tipo de arma, era de boa, né? Mas não. Aqui, né? Peraí, cadê? Vamos subir aqui? Cara, eu tô ouvindo só o barulho dos lobos. Literalmente não tem nada aqui, só essa bandeira. Caraca. Pô, eu achei que ia ter um ninho aqui e tal, pra eu pegar ovos, mas não tinha nada. Vou descer aqui. Ó, baú. Ó. Parte da pistola semi-automática. Tô com ele. Pelo menos eu tô pegando as partes das armas, porque isso já é bom. Porque só esse revólver, licença ali. Pesado. Um pequeno, intricate, clockwork toy. Feito de... Bits of scrap metal and other detritus. Or from the gulag. Hmm. Must've taken a long time to gather the parts. Brinquedo doido desse aí, hein, meu? Acho que tem mais um ali na frente, né? Só. Podia ter como desse daqui, ó. Pra algum lugar ali, ó. Não vai? Acho que não vai, não. Vamos pela escada, então. É o jeito, né? Deixa eu subir aqui de novo. Para observar uma parada. Ah, tá faltando um negócio pra tirar. Olha o veado ali. Caramba. E os negócios tá tudo ali pra frente, ó. Muito bicho por aqui. Se eu pular aqui, o que que acontece, hein? Acho que é muito alto, né, gente? Eis a dúvida. Ela não quis deixar ele, não. É... Justamente por isso, né? Não era legal. Muito alto. Força, Larinha. Peraí, vamos pegar esse aqui. Peraí, vamos pegar esse aqui. Eu não sei vocês, mas eu tô ouvindo o barulho dos lobos de distância, assim, sabe? De longe. O pessoal é tão detalhista na questão de jogo, né? Assim, até o barulho do pisado dela na... Na neve, tem no jogo, cara. Só na plastia, da hora. Ó, tem um bichinho ali. Cara, o barulho dos lobos. Será que tem... Nossa, eu achei que não ia dar pra subir aqui. Sério. Eu já tô cheia de pena. Virei uma galinha, né? Questão de pena que eu peguei aqui, né? Pô, nossa. Pra descer... Peraí, vamos aqui? Ali, ó. Ali, ó. Ali tem um outro negócio. Daqui... Será que vai? Ó. Enche ele ali. Tem uma parada ali em cima, mas o negócio tá ali, ó. Eita! Mas parou bem na meradinha, hein? Caraca! Aqui. Pega esse selva aqui. Tem uma fogueira. Vamos mais esse negócio aqui já. Esse aqui, ó. É 3 de 5 já. Já falta menos da metade. Deixa eu ir aqui pra ver se dá pra pegar alguma coisa, ó. Eu espero que você recebeu meu último filme em bom tempo. Eu estou ficando mais orgulhoso de gravar essas mensagens para você. Ana diz que eu preciso de tempo longe de meus livros e bibliotecas cada vez mais tarde, se que só para lembrar por que estou fazendo tudo isso. Eu sei que você me odeia de ir embora, mas vai ser um dia valido. Vai ser tudo valido. Vai ser tudo valido. Vou enviar meu amor para você. Eu sei que o seu trabalho foi importante, mas eu não me sentia assim no tempo. Mas ainda, me ensinou a independência. Como olhar para mim mesmo. As leis importantes, como se tornou. as leis importantes. Como se tornou. Foca! As leis importantes. quiserem pegar o dar de balloons com o que estão com elas. Eu, eu não sei de mim nem em um vídeo que estão fazendo isso de mim. Eu, eu não sei de mim, mas eu não sei deim que não me engano. Eu sou a Sam Peixoto. Eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay. Inscreva-se para receber todas as notificações de quando eu enviar um vídeo. E aí, galera. Sejam bem-vindos a mais Rise of the Tomb Raider aqui no canal. Agradecendo aí Vocês, porque é sempre bom Que vocês estão aí comigo, né Deixa o like, faz um comentário A gente dá uma entrosadinha E cara, esse arco aqui tá massa, hein Deixa eu olhar aqui, o que que tem Pra atualizar nessa Pistolinha aqui Na verdade é o revólver, eu peguei Foi o revólver pra olhar, tô viajando na maionese Ah, tem como Melhorar aqui O arco e flecha Já tá melhorado, já não tem como Mexer, pera, opa, tem sim É, eu quis melhorar o arco e flecha Porque ele é mais fácil pra gente Achar munição E manter, assim Munição pra poder Atirar nas coisas, porque, né Nem sempre a gente acha arma e tal, essas coisas E eu sou meio ruim, né Cara, que pulso inicio foi esse, hein Vamos abrir um parênteses pra eu falar Que ela deu um pulasso Meio alto, né, cara Tem parede que dá pra subir Esse aqui não tá parecendo parede que dá pra subir, não, cara No Bom, parece que tem um ali Pega esse aqui já Vamos subir e ver Acho que faltam só mais dois transmissores, né Aqui um É, eram só dois mesmo Agora só mais um e já fechou tudo Não, mas tá lá em cima, hein, cara Deixa eu subir aqui Talvez tem como eu subir pra lá daqui, né Quem sabe Não Muito pra lá Vamos aqui Só porque tem selva de que eu vim aqui, hein, gente Fominha nem um pouquinho Olhão nem um pouquinho Nossa, como que eu vou subir ali em cima, cara Olha Muito da hora a gente tá andando Tem um bicho que passa do lado e tal É maneiro Podia ter uma corda pra descer daqui pra lá Ou não tem Só tem do outro lado Vou ver aqui Dá pra eu ir ali, né Será? Ixi Será não Me dei mal Vou ter que achar um jeito de subir por aqui Pra Tentar chegar do lado Rodear alguma coisa em cima Acho que dá pra pular aqui, ó Vamos Nossa Achei que ia e depois pensei que não ia Porque é muito alto Ah, eu achei que dá pra subir aqui, pô Não dá não Vou ter que ir lá atrás só pra descer pela corda Ah, ri Pera aí Vamos aqui Observar se tem como subir Ué, mulher O que foi isso, Lara? Não dá pra subir por aqui Acho que não tem outra parede Vamos olhar aqui por trás Pesado, hein Acho que só por cima dando a volta Já tô cheio, já de Desses pauzinhos aí E aí E aí, eu acho que pra eu subir Vou ter que voltar lá atrás E descer pela corda Vamos fuçando aqui Que às vezes eu consigo achar alguma Maneira aí Diferente Pra poder subir isso Hum Muito massa esse rio congelado, né, velho? Vou subir por aqui E ver O que que dá E eu vou ter que procurar a corda, né Que eu vi que daria pra descer nela Porém Eu acho que vou ter que subir, né Ué, cadê? Eu tinha visto essa bichinha agora Ali Eu acho que é essa aqui, ó Mas olha só A audácia da pessoa Achei que não ia dar pra pular, não É, e agora aqui Eu acho que eu desço lá, ó Mas eu acho que aqui Não vai dar pra subir mais em cima, não Porque aqui não é A parede não é Não dá pra escalar Ê, Niterói Ô, Goiás Voltei onde eu tava Pra subir aqui Vamos com calma, né Tem que ter paciência Dá umas voltas aqui Porque às vezes pode estar Por outro caminho Tô falando aqui, ó Deixa eu ver se dá pra ir por aqui Vai que dá depois Vai que dá depois, né Eu vou ir pelo lado de cá Porque é o seguinte Vai que tem alguma maneira Cadê o lado dos lobos Por isso que eu já subi aqui Ali, ó Cadê? Aqui, ó É a parada na parede aqui, ó Só pra eu ver aqui perto dos lobos, hein Mas, olha só E eu não tava querendo desse aqui, ó O melhor é que eu estou com esse tambor de batalha aí Só pra deixar a gente no nervoso Porque eu fico no nervoso Não vou passar aqui Nossa Burakicho Achei que nem a cabelada não A parede escalável aqui de novo Sempre o último tem que ser o mais gostoso, né Pra poder, pra poder achar Pra gente poder chegar e subir nele e tal Parece que eu tô indo No rumo certo Vamos subir aqui pra ver Oxê Aí Negócio muito difícil, hein Quebrei a comunicação também agora Agora eu vou ter que Voltar pro generalzinho lá Deixa eu descer aqui Porque lembrando que voltar aqui Significa que euzinha Vou ter que lutar Contra aqueles Lobos lá Vou ter que lutar Contra aqueles lobos Calma aí Deixa eu entrar aqui, ó O negócio ali Vocês viram que apareceu Um negócio verde aqui Eu vim Agora é só o matagal Pô, af Fiquei curiosa Tentar achar o cara aqui, né Porque a missão que ele pediu Pra eu fazer Eu fiz Vou deixar essa tumba Pra depois Vamos ver O que ele vai fazer Mano, eu tô começando A ficar com frio No instante de neve A Lara tá até encolhida aqui Vamos correr um pouquinho Pra ver se ela esquenta O cara tava esperando Eu parado Se não congelou, né Caraca Mas olha isso Destrancar cadeado Vou virar trombadinha Profissional, hein Ah, eu posso fazer Múltiplas missões Ajudar os caras e tal Vamos abrir aqui agora Pode, ó Mas olha só Trombadinha mesmo, hein Pistola, cara, ó Graças a Deus Que aquele revólver Eu não curti muito, não Deixa eu subir aqui Segunda vez que eu venho Nesse balde, né, gente Caraca Fui enganada O cara veio pra cá Deve estar com frio Ó Tem uma parada aqui atrás Munição Acho que eu peguei o que foi possível Aqui Peraí Eu tive uma leve impressão Que tinha alguma coisa ali pra eu pegar Mas não tinha, era nada Vamos na fogueira aqui Que aí eu posso Ó A habilidade estão de boa Mas eu vou ver aqui O que liberou Como ela faz as coisas tudo artesanal É bom Esse crafting aqui Que agiliza mais, né Weaponista Vamos aqui nas armas Porque eu quero ver O que aqui apareceu de novo Ai, já liberou Ai, já liberou Bem melhor do que Aquele revólverzinho lá, velho Não sei porquê Agora eu acho que é subir mesmo E ir embora Um veado aqui É muito engraçado A gente tá jogando Passa um bicho Passa o outro Deixa eu ver Ah, é mesmo Ó, vamos ver o que tá aqui E abrir esse armário Vamos ser trombadinhas aqui Mão leve Ó Só selvede também, né Pô Mais nada Tentar subir por aqui E ver o que que tem lá Acho que ela não vai pular aqui Eita, tô tocando tambor de novo Eu já tô aqui, já Vai vir o outro Ó, tô falando Corre Bichinha Ela tem que ir na parede escalada, né Porque Agora pular daqui pra lá, hein Vamos descer Devagarzinho Agora não sobe Agora vai Nossa, deve ter uma vista massa daqui também Fodeira Deixa eu ver onde que eu tô aqui Rapidinho E aí E aí galera Eu vou terminar aqui Já deu Quase 15 minutos aqui De gameplay Muito obrigado pelo carinho De todos vocês aí E até a próxima Oiê, eu sou a Sam Peixoto e você está assistindo ao Game Replay Inscreva-se Eu já ia deixando ela pra trás Nossa Calma aí Eu gosto de olhar tudo, né Porque às vezes tem alguma coisa que eu não vi E tal Explorar as coisas assim E é comigo Eles ainda falam que goiano vê com a mão, né Eu venho pra olhar E se tiver como pegar Pega também Eu acho que nós vamos descer aqui, né Não tem outra saída Eu tenho que descer pra lá Aqui Acho que não rola, né Pular dessa altura aqui É Não foi uma boa ideia eu fazer isso aqui não Mas enfim Vamos lá Já comecei a tocar a música de batalha aqui Não estou gostando disso Eu estou subindo aqui, né Porque eu conheço esse lugar aqui Onde tem aqueles lobos lá, mano Não estou afim Olha o Selvete Hum Não estou afim de brigar com o lobo Vou testar na mira aqui, né Só pra ver se eu não vou nubar muito, né Mas olha só Eu achei que não ia dar pra derrubar o negócio, não Ih, não é que deu Até agora eu achei onde caiu esse negócio, né É triste Bichinho fala um monte de idiomas, né Já Mas o russo ainda não conseguiu traduzir não, né Aqui o negócio aqui Pera aí Não tem como pegar, pô Olha a água congelada aqui, bichão Eu tô voltando aqui de novo Porque Tá tocando música de tambor Sei não, viu Não sei não Cara, essa bicha pula alto, hein Pera aí A bichinha tá forte Vou ter que ir na frente mesmo Minha, para de tocar música de batalha, né Vou subir aqui pra ver o que tem música Mano, eu estou ensaiando Achando que sem mexer Eu ia atirar com essa pistola Coitado, bichinho aqui Feio Olha aí, tá vendo Tá tocando musiquinho Não sei não Olha aí Isso, hein Tem mais um Tá tocando música de batalha Tem mais um Cadê Olha, tem mais um Ai, que nervoso, velho Olha aqui o selo de Fih Lobo, cadê você? Ele parece muito lobo dos Starks, né Cara Gente, eu sou da paz Eu sou dos Starks Foram os Starks Que sobreviveram no final, né De Game of Thrones Tipo, a maioria, né Não tem mais lobo Acabou a música de De Nervoso, ó Para, não para De aqui, ó Deu um bug E é isso, viu A mulher acabou com as três vezes Pra funcionar Não sei por que Que eu entrei no matagal Cagumelinho Lobaiada Tá só Ó, cogumelo aqui de novo Vou sair daqui Vendo do nomo já, né Que é esse tanto de cogumelo Que eu peguei aqui Eu fiquei cismada com o tambor Começa a tocar o tambor Eu já fico assim Vai vir lobo Vai vir lobo Meu Deus do céu Que nervoso Mas não tem Eu só tô No bando mesmo Olha o coelhinho ali Cês viram? Olha aí Um cego Cara É muito fofo Você joga no jogo Aí de repente Você vê um bicho Salão Tem louco por aqui Tô ouvindo Ah Isso, isso Pra ver É, eu tô indo no rumo certo Será que dá pra pular aqui? Dô Eu achei que ela ia perder sangue E essa caverna aqui? Medão Suspense, hein Vamos com calma Cogumelo Perdi a conta de tanto cogumelo Que eu comi aqui, cara Esse Ó o cabelinho dela, velho Ó o ventinho Esse tanto de cogumelo Que tá aparecendo aqui Tá até doido, velho Assim Demais É Parar na parede aqui, ó Cavou com a maior força Aí Fechado, né Aqui, acho que não tem Ó, estranho o chão Simbologia aqui, ó Não sei do que é, não Só falei simbologia Porque é bonito falar, né Será que dá pra pular aqui? Não Não tem jeito de passar aqui, não É Proibido Passar E Tem mais nada aqui, não, né Só Basicamente Gente, eu tô só entrando em caverna E catando cogumelo, mano Vou sair Tendo a alucinação aqui Com esse tanque Tá louco Ela come muito cogumelo Muito doido Subiu aqui Oxi Que bug foi esse? Meu Deus Olha aí Tá bom Vamos de baixo, né A gente tem que ser humilde Começar de baixo, né As coisas Vamos começar daqui, ó Vamos jogar assim E aí o negócio anda Ué, pulou Aí Aí Ó, peraí Que tem um celde aqui Aí sim Vou entrar pra pegar isso aqui Ele tá subindo Se não deu pra pegar Aí eu chego lá em cima Não pode pegar Tem limite, né Não saquei ainda Qual é o limite básico Mínimo Calma aí Que vamos ver se dá pra arrumar Alguma coisa aqui Nada Só salvou o jogo mesmo, né Peraí Olha ali Que tem como arrumar Uma parada assim, ó Mais uma ajeitadinha Agora vamos embora Bem legal Nesse humor Que aparece aqui E um resumo, né De o que você já tá fazendo Das missões O vento tá doido, hein, cara Será que dá pra eu fazer Aqui, direto Aqui, ó Mais cogumelo, cara Sério Na estreia desse gameplay Só vai dar hashtag Cogumelo Larinha Entendo que não, amor É muito cogumelo, velho É igual do outro que eu fiz Da gameplay que eu fiz Do Shadow of the Tomb Raider Daquela lá Só é capivara Capivara, capivara Capivara Falei, nossa Agora esse aqui O Rise é mais É que o cogumelo mesmo Vamos lá, né Bora Aí Serviu Eu gosto de dar uma olhada Assim, porque eu sempre Tenho vista, né, cara Nesses lugares Quanto mais alto sobe Mais ampla é a vista, né Eu dou uma olhadinha Pra ver O Rio de Blatá Será que dá Eu não vou rescapular ali, não Não senti enfermeza No chão Que tava ali, não Olha aí Tá tudo quebrado Ah Tudo quebrado Essas madeiras, olha aí Porém Inventei de arriscar Eu acho que não tinha Nada lá em cima Nesseitinho Hum Vamos olhar por aqui, ó Que às vezes dá pra eu ir E ver Ali, tá vendo? Ela sobe lá Portão aqui Não tem como passar Selfie aqui Aí sim, hein Outro aqui, ó Não é selva Não é caixinha De experiência Né, mas Parecia muito rápido Não é Calma, vamos olhar aqui Subiu no cestinho Vocês viram? Ó, aqui é o pulo, hein Força na perna, Lara Let's go Pera aí Ali, ó Seria o caminho Que eu teria feito Se eu tivesse subido Aquela lá atrás Não posso pegar isso Voltei à toa, né É Não dá pra pegar nada aqui Vamos continuar Mesmo Ah, olha aqui Eu e minha mania De explorar, hein Tá Vai pra ladinho Bem Mas eu te lembro Agora eu só penso Dois caras aqui, né Ah, quem mais me molhou Ah, mas já viram eu, pô? Ah, não Tá perdido Caso tanque Me riu, meu filho Deu uma paradinha ali Porque eu pensei Que tinha mais um cara lá Escondidinho Agora não tem, não Outra base de campo Pera aí Vamos olhar Se tem alguma coisa Que dá pra pegar aqui Antes de ir Por essa Corrilinha E salvar O lugar Por usar Só tem que parecer Para um selvede, né Mais um aqui Vamos olhar Aqui dentro Porta Mariquinha Cabana De suprimentos Ah, então vou poder Comprar as coisas Aqui, né Não sei com que grana Não, mas Né Pelo menos Tá liberando Céu O que você acha? Olha, eu sou De seu lado Here Eu trabalho Como um Minha 그런 Do Triniti Outra E Eu tenho que mermos Saia De cara tem umas armas muito foda aqui em problema é que eu não tenho a grana para comprar o rifle aqui a shotgun soltar um tiro com a 12 dessa é foda peraí que isso aqui vou subir aqui quando eu parar de enxergar errado o rumo da escada né meu filho minha filha enxergou errado aqui que ela tem eu vou ter que botar no fogueiro antes de ir para frente né é só porque eu já fiz e não vou ter que voltar e fazer coisa de novo porque a parte não tem muita coisa pegar aqui ó não é eu tenho que subir lá mesmo olhe o brazão só via propaganda o russo melhorou de um para dois bem alto em todo dia tem que subir para lá ou para cá tá faltando treta para subir aqui eu vou parar por aqui a gameplay galera muito obrigado por vocês que sempre estão aí carinho de vocês é muito foda e um beijo e até a próxima olhe eu sou a sempre show que você está assistindo alguém por play inscreva-se para receber todas as notificações de quando enviar um vídeo e aí e aí